Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai ver esse vídeo. Carlos Oliveira, aqui do seu canal Dicas com Carlos Oliveira. Pessoal, hoje vamos fazer a gravação de vídeo, dando a vocês as opções, aquelas pessoas que querem adquirir seu veículo. Ou se você já tem o seu veículo, talvez você queira trocar. Então vamos mostrar para vocês as variedades de concessionárias que nós temos aqui. Eu acabo de sair da rua de nossa casa e acabo de entrar aqui na 130. Aqui à direita está o centro comercial onde está a Blessed Store, ok? E aqui à minha frente está o Target. Aqui eles conhecem o Target daqui da 130. Então vamos fazer a gravação nessa primeira direção, aqui saindo de nossa casa. Depois vamos dar a volta lá na final, já entrando como se fosse para Newark. E vamos regressar mostrando as opções do outro lado. Vocês vão ver quantas variedades, quantas opções vocês têm de concessionárias aqui. Então, independente se você mora aqui na região de Deoran, Willimboro, Riverside, Sinami. Vocês podem vir aqui e ter essas variedades de concessionárias para que você possa adquirir o seu veículo novo ou usado. Então, vamos começar. Ok pessoal, do lado esquerdo meu está a Chevrolet que nós vamos na volta, vamos mostrar as opções que eles têm. Então, do lado esquerdo meu, eu estou indo aqui no sentido Newark. Então, desse lado aqui está a Chevrolet. Mas essa nós vamos mostrar quando estivermos dando a volta pela 130. Então, a ideia é indo, depois regressando até chegar à divisa ou à fronteira entre New Jersey e a Filadélfia. Para que vocês tenham a ideia das grandes opções que vocês terão para adquirir o seu carro novo ou usado. Ok pessoal, vamos continuar então. A primeira loja de autos que a gente conseguiu aqui na nossa direção é essa que está aqui. Alphacar Auto Céus. Eles não abriram ainda, não inauguraram ainda, mas já estão já colocando os carros à exposição. Eu tenho uma impressão que eles ainda não inauguraram. De qualquer forma, deixa eu dar uma aproximação aqui. Eles não inauguraram ainda. Essa loja é de uns amigos, Camila e Alex. Olha que bacana. E olha os carros que vocês vão encontrar aqui. Está vendo? Aqui temos Toyota, Versa, BMW. Já abriram, já inauguraram? Ainda não. Ainda não, né? Eles não inauguraram ainda, mas aqui já deixo a informação. Então, tem essas opções de veículos aqui. Elantra, Civic, BMW, Versa. E, como eu estava falando para vocês, é de uns amigos, Alex e Camila. Eles falam inglês, português, espanhol. Então, tem essas opções. Aí, vou deixar o contato para vocês. Alphacar Auto Céus. Vão estar inaugurando na próxima semana. Vamos continuar a nossa jornada. Ok, pessoal. Há menos de um minuto. Aqui está uma outra. Que é estar alto. Estar alto. Vamos dar uma paradinha por aqui. E estar alto. Eles têm bastante veículos. Aqui também. Olha aí. Estar alto. Está aqui na 130. Tem bastante carro. Estar alto. Auto e Truck Repair. Então, tem essa opção aqui para vocês. Vamos continuar.